A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer vídeos, como a internet. Foi esta. Ai, devor foi! Pronto. Isto agora vai ficar em loop, não é? É. Foi, acertaste todos. Obrigado. Idolarini, magia! O primeiro vídeo que nós temos de hoje é... Não sei se vocês se lembram do trailer que saiu há pouco tempo do Ant-Man. Não! No outro filme da Marvel. Não! Este trailer é o trailer do Ant-Man, mas feito a versão GTA. Está bacana. E se veja bem perto. Esta é a chance. A chance. A chance. A chance, To burn that look in your daughter's eyes. A chance. A chance. que ela já pensou que você era. Não é sobre salvar a nossa vida. É sobre salvar a Deus. Scott, eu preciso você para ser o Ant-Man. Ah! Ah! Um pergunta. É demais para mudar o nome? Ah? O próximo vídeo, eu não quero mesmo me revelar grande coisa, à sério. É um cão, mas é bobeda fixe. É um cão diferente. Hão, hão. Hão, hão. Sou um cão. Ih, uau! Querem uma magia? O próximo vídeo é um cão. A-lá-lá-lá-lá… uuuh! Uuuh! A-lá-lá-lá-lá… A-lá-lá-lá-lá… Ih, a-lá-lá-lá! O que foi isso? Bom, hum? O cara é fixe. Está muito fofinho este vídeo. O próximo e último vídeo é… É verdade, magia, magia, já está no fim, não sei o que é que aconteceu, o último vídeo que nós temos é a Mary Poppins, não sei se vocês se lembram, o filme preferido de algumas pessoas que aqui estão. Mas agora vamos imaginar em death metal, Mary Poppins em death metal, é tipista. Vou fazer a brincadeira outra vez. Eu vou fazer a brincadeira outra vez. Eu vou fazer a brincadeira outra vez, eu vou fazer a brincadeira outra vez. Nós vamos fazer a brincadeira outra vez, eu vou fazer a brincadeira outra vez. E esses problemas todo o meio àメios. Por exemplo? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is too. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl.